Vamos louvar a Deus Eu queria que você olhasse para o irmão que está do teu lado E dissesse assim Ei, a tua vitória Está depois da muralha Pode ter certeza que hoje Essa muralha vai ser estraçalhada Porque Deus já ordenou anjos Para dar vitória a crente aqui Aleluia Bendito é o nome santo do Senhor Jesus Escuta só o que Deus tem para falar Eu nunca vi o crente esmorecer Aleluia Deus estando ao seu lado Aleluia Não conheço Deus Não conheço Deus Nem o justo derrotado Nem o justo derrotado Aleluia Eu nunca vi o mal prevalecer Quando a glória de Deus desce A glória de Deus está nesse lugar Aleluia Quando a vitória está chegando Escuta só A tristeza vai embora De alegria de alegria De alegria o crente canta Aleluia Aleluia Hoje você vai vencer O alguém que ele perdoa O alguém que ele perdoa Deus do trono Deus do trono se levanta Deus do trono se levanta E o inferno estremece A vitória do trono se levanta A vitória está depois da muralha Acredite você vai conseguir Se o poder de Deus está com você Ela vai ter que cair Com vocês milhares de anjos Essa guerra você não vai perder A muralha hoje vai desabar Hoje você vai vencer Aleluia Muitos que estão convidados Aqui nessa noite Podem ter certeza Que você vai receber Um abraço do Espírito Santo O Senhor ainda vai bradar Vai bradar Com a palavra Através da sua selva Aqui nessa noite E Deus vai falar Tremendo ao teu coração Que grande avante a sua mão A vitória está depois da muralha Acredite você vai conseguir Se o poder de Deus está com você Ela vai ter que cair Com vocês milhares de anjos Oh, oh, oh Diz o Senhor assim para ti nessa noite Aqueles que se levantam contra ti Já estão esmagados Debaixo dos teus pés Porque o Senhor se levantou do trono Para te dar vitória nessa noite Oh, oh, oh Aleluia Se eu fosse você Eu daria o seu melhor glória Para Deus nessa noite Porque ele estaria aqui Neste lugar Para te abençoar Oh, oh Aleluia Vocês não podem desistir Não desista Deus, ele nunca desiste de você Deus, ele nunca desiste De você Porque é ele que está no comando Dessa prova que você está passando E eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Amém 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 Amém